Senhoras e senhores, é um prazer nesta noite estarmos aqui na inauguração da Libre Ouro do Grupo Libre Lato. Agradeço a presença de vocês, amigos, fornecedores, clientes e potenciais clientes. Em primeiro lugar, agradecendo a família Libre Lato, do Grupo Libre Lato, que vieram de Orleans, Santa Catarina, para esta noite, para esta inauguração. Juntando com a família Zanuto, do Grupo Zanuto, para montarmos em Ourinhos, para toda a região, a exclusiva representante concessionária do Grupo Libre Ouro Libre Lato. De Orleans, Santa Catarina, da família Libre Lato, do Grupo da Matriz Libre Lato, Pedro Bolzoni, Pedro Mazzucco, são os diretores que estão aqui presentes, vieram para o nosso evento. João Libre Lato, Edson Borgesan e o presidente do Grupo Libre Lato, José Carlos Libre Lato, que falará com vocês em breve. Quero convidar aqui a presença do Sr. Celso Zanuto, presidente do Grupo Zanuto e responsável por este empreendimento. Celso Zanuto. Boa noite a todos. Em nome do nosso grupo, eu quero agradecer nossos clientes, agradecer nossos amigos, a nossa família, por estar aqui nesse novo empreendimento, tá? Eu não vou falar para vocês que nesse novo desafio não, nós vamos falar aqui nessa conquista. Nós vemos aqui, para vencer junto, precisamos dos nossos clientes, precisamos dos nossos amigos e precisamos também dos nossos parentes. Família é tudo, tá? Hoje nós colocamos aí, sentado na beira da estrada, um funcionário para marcar todos os equipamentos, implementos Libre Lato que passassem aqui na nossa porta. 50% dos implementos rodoviários hoje, nessa rodovia, eram Libre Lato. Então, isso também é um dos motivos de a gente ter ido a essa marca, ido até Santa Catarina, para trazer aqui para a nossa região, para representar essa marca aqui também. Eu queria aqui, falar aqui uns dois, três dias para vocês, mas não dá. Não dá, porque hoje eu falei o dia inteiro, eu gritei o dia inteiro para nós chegarem nesse momento aqui. Faz apenas 90 dias que o meu irmão teve uma ideia de a gente montar uma revenda aqui. E depois, poucos dias depois, ele já estava arrependido, porque eu disse, nós estamos loucos. É muito pouco tempo, tem que correr demais, mas graças a Deus nós conseguimos chegar aqui hoje para poder receber vocês, poder trazer aqui essa família Libre Lato, que veio lá de Santa Catarina hoje, para poder dar continuidade. Nós vamos aqui revender a linha prezada da Libre Lato, a linha leve. Nós vamos ter aqui uma oficina especializada na assistência técnica, especialmente para essa marca e também para os concorrentes também. Porque nós temos que pensar no irmão caminhoneiro, temos que pensar nesse povo que transporta os produtos do nosso Brasil. Então, eu também quero agradecer aqui uma pessoa especial hoje, que ele nunca sai de casa. Todos os eventos que eu faço, todas as coisas que eu tento aí fazer barulho, ele nunca vem. Hoje ele foi a primeira pessoa que entrou aqui, tá? Até os filhos dele estão muito surpresos. Nós estamos até com medo, porque isso aqui pode dar muito certo, né? Vai dar certo, viu? Porque tirar o Nelsinho da cerâmica Santa Bárbara de casa não é fácil, gente. Vamos dar uma salva de palmas para o Nelsinho, gente. E eu digo isso para vocês porque ele é um cliente Libre Lato. Você fale bem da Libre Lato, mas não fale mal dos concorrentes, porque senão fica mal para nós. Nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil a transportar os produtos por aí. E vou falar para vocês. Aqui vai funcionar a revenda de implementos, vai funcionar o Auto Peças, A oficina de manutenção, assistência técnica, a borracharia, o lavador, o restaurante. E aqui atrás a gente está com o projeto de fazer o ponto de apoio para o caminhoneiro. Com essa nova lei, o caminhoneiro não vai ter lugar onde pousar. Nós vamos receber ele aqui, para ele poder vir aqui, dormir aqui em segurança, poder consertar seu caminhão em segurança, e poder viajar, seguir em paz com esse nosso Brasil afora. Eu quero trazer aqui o presidente do grupo Libre Lato, tá? Para dar um recadinho para vocês e também se comprometer com a gente, né? Porque hoje eu tenho aqui vários clientes querendo comprar a carreta. Então, está aqui o José Carlos Libre Lato, que apenas 75 dias nós nos conhecemos, conseguimos fazer uma parceria, estamos aqui para levar o nome Libre Lato, tá? Por esse Brasil afora. Então, estamos aqui com a nossa equipe, já garantindo, que nós vamos dar aqui a maior assistência possível para os clientes saírem daqui satisfeitos. Então, eu quero aqui deixar com vocês aqui, meu muito obrigado, e as palavras aqui do José Carlos Libre Lato, o Lussa. Depois de uma certa idade, a gente já tem que recorrer aos óculos. Queria cumprimentar Celso Zanotto, Gilson Zanotto, Valdir Zanotto, Marlene Zanotto, Janete Almeida e a sua mãe, Neia Elias. A Libre Ouro vai atender 72 cidades aqui do interior, vai gerar 50 empregos diretos. Nós somos a 49ª representante da Libre Lato em todo o Brasil. Temos estrutura em Orléans, Santa Catarina, Criciúma e Sara, com 5 plantas produtivas, 1.800 empregos diretos, produção na linha pesada de 30 pinos dia, e somos hoje a terceira maior fábrica do Brasil. Já queria agradecer o seu Nelson Camargo, que, sem conhecer, já adquiriu um produto da Libre Lato. Contar aqui um pouquinho da história da Libre Lato. Nós iniciamos a fazer carroçaria de madeira, que o nome não é carroceria, é carroçaria. 1969, quando se ia, Celso Zanotto, para uma floresta, extraía a tora, seu Nelson. Puxava no carro, na junta de boi, e levava 30 dias para fabricar uma carroceria de madeira. Os anos foram passando, fizemos uma família de 11 irmãos, 8 homens e 3 mulheres, e fomos crescendo, desenvolvendo, procurando novas tecnologias, e chegamos. Hoje, a terceira maior fábrica do Brasil. Quero dizer que, aqui, nesta rodovia que passou 50 carretas da Libre Lato hoje, nós se orgulhamos em poder participar desse Brasil, que é um Brasil de muitas oportunidades. Quero, também, agradecer a todas aquelas pessoas que aqui vieram para essa brilhante festa, e dizer que vamos procurar atender, de um modo geral, a todos aquelas clientes, amigos, que vieram hoje aqui, nesse momento de festa, mas também de trabalho, porque aqui, hoje, nós viemos para trabalhar. Nós também cuidamos no hospital da nossa cidade. Por isso, quero pedir uma salva de palmas a toda aquela pessoa que se preocupa não só em ganhar dinheiro, mas de fazer um papel social para a sua cidade. Então, quero, nesse momento, cumprimentá-los, e dizer que é brilhante, é gratificante, quando as pessoas de bem se dão para o bem. Então, quero dizer, com certeza, é assim que o Brasil precisa de pessoas do seu tipo, do seu jeito, da sua maneira. E agradecer a todos que vieram aqui, nesse momento, e dizer que nós se comprometemos muito com esta Libreú, que o nome já é bem conceituado, e com certeza vai trazer muito ouros para vocês, senhoras e senhores. Obrigado, boa noite, e uma ótima festa para vocês todos. Obrigado. Obrigado.